Eu queria nos contar, Ana, né, como que começou, como que foi essa história, né, essa história de amor aí com o Dill Smiles McBride, jogador do New York Knicks, Ana. Então, a gente começou porque eu me formei na faculdade na Flórida, né, e eu me formei em maio de 2021 e o Mars ele estudou na West Virginia. E em junho de 2021 eu me mudei para West Virginia para começar o meu mestrado lá. Só que em junho ele já estava treinando para o draft, ele já estava treinando, ele já estava no Ohio, Chicago, ele não estava mais na West Virginia, né, ele já tinha saído da faculdade. E acabou que em agosto ele já tinha sido escolhido no draft, mas eu não conhecia ele, porque ele não estava mais na faculdade quando eu cheguei lá. Ele acabou voltando porque todos os amigos deles continuaram na faculdade. Ele acabou voltando em agosto para passar um final de semana com os amigos dele e eu era amiga das meninas do time de basquete, porque eu sou atleta de natação, e elas acabaram me apresentando a ele e a gente teve uma conversa básica ali, rapidinho, só que a gente não começou a conversar mesmo até abril de 2022, que foi quando a gente começou a namorar. Foi assim. Queria comentar com vocês, né, nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Nickfans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros, né, no YouTube. Então eu gostaria de pedir para você, você que puder, se inscreva também, né, seja membro, seja membro do Nickfans Brasil, apenas R$ 7,99 por mês, apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas, vantagens exclusivas por ser membro do canal Nickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, né, vídeos e etc, sempre ditos antes para os membros, benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos para vocês, além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá, participa e apoia o canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho